Um dos aspectos marcantes da personalidade contraditória de Lampião era a sua religiosidade. Apesar de sua vida de cangaceiro e das influências brutalizantes do cangaço, Lampião nunca abandonou a sua fé e devoção em Deus, nos santos da igreja católica e também no padre Cícero Romão do Juazeiro do Norte, que para ele era um homem santo. Lampião era um homem de formação católica e fazia questão de demonstrar sua fé. Costumeiramente trazia consigo algumas orações de santos da igreja católica, muitas delas orações de corpo fechado, bem como as orações de São Gabriel, São Paulo e São Pedro. Outros santos faziam parte desta religiosidade e de sua devoção, tais como São Jorge, Santa Luzia e São Tiago. Estes eram santos de todas as horas e de todos os perigos que Lampião pudesse enfrentar. Certamente seria com estes santos que ele poderia contar. Observamos que estes santos possuem dentro do catolicismo popular uma referência de proteção a alguns aspectos que norteiam o cotidiano das pessoas. No caso de Santa Luzia, esta proteção vincula-se aos olhos. É a santa que protege e guarda a luz dos olhos de todos os perigos. São Jorge, um santo guerreiro, o santo das lutas e dos combates, protetor dos guerreiros, dos bravos e daqueles que vivem perigosamente, envolvidos em lutas, como era o caso da vida de Cangaceiro de Lampião. Já São Tiago é o santo protetor dos viajantes, dos andarilhos, livrando-os dos perigos que podem ser encontrados nas estradas, nas veredas, pelos caminhos afora, como emboscadas traiçoeiras. Em sua vida nômade de Cangaceiro, o medo da traição ou de uma emboscada pelos caminhos faziam parte do seu cotidiano. Por isso, Lampião possuía enorme devoção e sempre buscava a proteção deste santo. De uma forma geral, todos estes santos possuíam algo em comum com a vida de Cangaceiro de Lampião. E com o cotidiano de fugas, lutas, traições e emboscadas presentes no Cangaceiro. Nota-se que, apesar de sua preferência por determinados santos da Igreja Católica, outra forma de demonstrar sua religiosidade era rezar orações que tinham como objetivo fechar-lhe o corpo. Essas orações eram escritas em pedaços de papel, colocadas em seu borná, que não se separava de seu corpo ou dentro de uma espécie de carteira de couro, onde Lampião também guardava objetos de valor. Estas orações tinham o poder de fechar-lhe o corpo, protegendo-o de males ou de balas atiradas pelas volantes. Estas orações ainda hoje são comuns entre os sertanejos e geralmente são passadas pelos mais velhos aos mais jovens, sendo ensinadas pelos pais ou pessoas que possuem vínculos fortes de respeito, consideração e amizade. No caso de Lampião, ele aprendeu muitas dessas orações com sua mãe, Maria Ferreira, quando criança. Ao tornar-se cangaceiro sempre que podia e os momentos eram favoráveis, pedia aos amigos e coiteiros como padre, beatos e rezadeiras, para ensinar-lhe algumas orações fortes, capazes de guardá-lo do mal e fechar-lhe o corpo. Isto quer dizer que aquele que soubesse alguma oração de corpo fechado e tomasse certos cuidados, praticando-a de forma correta, estava seguro contra a peste, as balas mortais dos inimigos, salvo das águas mortais, açudes, represas, barreiras e águas vivas, águas do mar, rios e riachos, contra o aço, a lâmina afiada, facas, punhais e espadas, contra as bruxarias e também contra mordidas e animais peçonhentos, como as cobras. Lampião acreditava tanto nas suas orações de corpo fechado que era comum ouvir dele o seguinte comentário entre os seus cangaceiros. Nem um fio de cabelo cairá da minha cabeça se esta não for a vontade de Deus.